A noiva, né? Tá gravando, né? Já está. Com licença. A gente faz uma escurriaçãozinha só pra dar uma limpadinha no rosto dela, pra depois a gente fazer uma massagem pra dar uma... Mas ela tá com o rosto limpo. Tá legal, é só pra dar uma potencializada. A limpeza de pele que ela fez, né? Que coisa é essa aqui, que coisa é essa aqui. Que coisa é essa aqui. É, porque pra fazer uma massagem facial é bom se ter... Pra ativar essa região é bom pra você usar alguma coisa, né? É bem legal esses foliantes, né? Cheirou assim. É, mas eu tenho isso. Ah, eu conheço essa marca. Muito legal. Aqui, vem aqui. Assim, assim. E aí E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí